Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos uma partida imortal aqui de Vassily Malinin, um russo, um jogador russo, conhecido por vários motivos. Um deles é essa imortal que ele faz contra o DRIV, a partida é sensacional, quero agradecer aqui o nosso inscrito Gustavo por ter feito veementemente a sugestão dessa partida e ele tem razão de ter sido veemente porque a partida é demais e aqui a gente vai mostrar essa partida. Mas também Malinin é famoso por outro motivo, uma polêmica envolvendo o jogador Serguei Cariaquinha, eu já vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Antes uma novidade aqui, se você quer cursos em videoaulas, você precisa conhecer aí o Nível Mestre, nivelmestre.com.br, tá bom? Cursos com os mestres André Diamante, que é grande mestre, o mestre Fid Lucas Cardoso, mestre nacional Isabela Conte e mestre nacional Rafael Leite, este que vos fala, tá bom? Que é o curso em cima do livro do Pacman, Estratégia Moderna do Xadrez. Um conteúdo bem bacana, 22 cursos, acesso vitalício, conheça, nivelmestre.com.br, ok? Muito bem, meus amigos, a polêmica que envolveu Malinin e Serguei Cariaquinha foi a seguinte, Serguei Cariaquinha se tornou o grande mestre mais jovem da história aos 12 anos e 7 meses, recorde que já foi batido por Abimaneu Mishra, aos 12h04. E, no entanto, quando o Serguei Cariaquinha se tornou o mais jovem do mundo, foi em cima de Malinin, mas não de uma maneira convencional. Eles já haviam jogado a partida e, naquela época, existia um tal de replay. Se os dois jogadores concordassem, poderia jogar novamente a partida, o chamado replay. Mas por que alguém concordaria com isso? Ah, passou mal, teve que ir embora, ocorreu um imprevisto, alguma coisa pessoal ali, teve que ir embora, abandonou. Depois liga lá e fala, vamos fazer um replay, eu realmente não pude jogar e tal. Então, existiam condições, podia ser feito o replay da partida. Agora, no caso do Malinin, a história é polêmica, porque houve, portanto, o replay e, no replay, o Serguei Cariaquinha venceu o Malinin numa partida que deveria durar 6 horas, uma partida pensada, e foi jogada em blitz. Com uma vitória convincente ali do Cariaquim, né? E aí, muita gente falou que a partida foi comprada e tudo mais. E o próprio Cariaquim, criança, tendo que lidar com aquilo, foi realmente uma polêmica mundial. E o que o Cariaquim afirma até hoje é que foi o contrário. O plot twist da história é que ele disse que o Malinin, que ficou abordando a família do Cariaquim, pra tentar vender ali, pra tentar, enfim, vender pontos para Serguei Cariaquim, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu, mas, em geral, quando alguém compra pontos, e isso acontece, tem gente que vira mestre, mestre feed, mestre internacional, comprando os outros jogadores. Em geral, esses jogadores não vão pra frente, né? Eles sabem. Senão, ele não compraria. Se ele fosse bom, ele não precisava comprar. Então, o que eles fazem? Eles conquistam o título, em geral, mestre feed, mestre internacional é mais difícil. Conquista lá o título, faz um torneio fechado, meio escuso, paga um, paga outro, né? Paga uma galera e consegue organizar ali o torneio, já pra aquilo, pra conseguir o título rating alto, 2300, consegue o título de mestre feed e depois nunca mais joga. Uma situação muito ruim, acontece bastante. Por que ele faz isso? Porque depois vira professor de escola, né? Não tô dizendo que todo professor de escola fez isso, pelo amor de Deus. Claro que não. Aliás, a maioria dos professores... O Jefferson Peliquian fez isso? O mestre Rezende fez isso? Óbvio que não, né? Os caras são geniais, são fantásticos. Mas tem alguns aí, viu? Tem um ou outro aí, eu conheço, inclusive, alguns, né? Que fizeram isso e depois nunca mais jogaram. Então, você vê assim, o histórico dele nunca mais jogou xadrez, né? Tipo, que coisa triste, né? E fica lá, gargantão, né? Pagando a mais de mestre. Então, isso existe, mas o tempo diz a grande verdade, né? Cariaquim, se tivesse feito isso, né? É muito... Eu não creio que ele tenha feito isso, porque ele não precisava. Ele, desde menino, era um menino espetacular. Ele foi campeão mundial juvenil. Depois, ele se tornou campeão mundial de blitz, né? O tempo diz que realmente o cara era muito bom mesmo, né? Ele chegou a disputar o mundial, né? Contra o Magnus Carlsen e tudo mais. Porque vencedor do torneio de candidatos. Quer dizer, um cara e tanto, o Serguei Cariaquim, né? Enfim, polêmicas aí do xadrez. Vamos dar uma olhada aqui. Já falei demais aqui. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui, então. Do Malinem contra o Andreev, que começa com o peão-dama D4. Temos cavaleiro em F6, C4, C5. O que é isso? A defesa Benoni. Calma, pessoal. Ainda não é a queridinha do grande mestre Leitão. A queridinha do grande mestre Leitão é agora. Depois de D5, indo para o avanço. B5. Olha aí, o Gambito Benco. Uma das aberturas preferidas do grande mestre Rafael Leitão. Ele deve estar se morder. Se ele ouvisse, ele vai morder ali o pano. Porque não, de jeito nenhum. O grande mestre Leitão, ele fala que para que existe esse Gambito Benco aqui de negras que não tem compensação nenhuma. Vamos ver. Peão toma, A6, vai entregando tudo. E peão toma. E aqui tem gente que ainda nem recupera esse peão, hein? Já jogam G6. Aqui tem gente que gosta de sair entregando tudo mesmo. Bispo por A6 foi jogado pelo Andreev. Cavalo C3, D6. E agora as pretas têm que provar que esse Gambito foi bom. Ah, conseguiu um desenvolvimento legal. Ah, conseguiu espaço para a dama e para a torre. Vai ter um ataque nessa diagonal? Será que é compensação? Vamos ver. Cavalo em F3 foi jogado. G6. Temos G3. O bispo vem para G7. E aqui o Malinem vai para uma ideia bem legal. Ele solta um H4 aqui, meus amigos. Vai atacar o fianquete com o peão da torre. O Andreev fala o quê? Você está imaginando o quê? Eu vou fazer o rock. Esse peão aí não vai a lugar nenhum. H5. Ele fala, aqui tem cavalo. Tinha. Torre por cavalo. Jogado agora pelo Malinem, sacrificando a qualidade. Peão toma. E agora? Será que valeu a pena isso? Como continuar? Dama C2. Aqui o jogador está tentando furiosamente castigar esse Gambito Benco, né? Dama C2 já com uma pressão na ala do rei. Cavalo D7, trazendo um defensor. E agora bispo G5, dizendo o seguinte, se esse cavalo vier para cá, ele não vai ser um defensor para sempre. Esse peão também está imobilizado. Cavalo em F6 seguindo a partida. E agora bispo G2. Na tranquilidade, o Malinem faz o lance bispo G2. Um lance forte de ataque na ala do rei. Rafa, como você quer me convencer que esse bispo aqui está atacando na ala do rei? Mas eu não falei que foi o bispo. Esse bispo abre caminho para a torre poder jogar na ala do rei. Torre B8 foi jogado. E agora? Gran Rock. Um lance valente. Não tem outro caminho. As brancas escolheram o sacrifício. Agora as brancas vão ter que atacar até amanhã. Dama em A5 vem trazendo peças para o ataque. Torre em H1. E aqui, se você puser, os computadores estão dando quatro pontos de vantagem para as pretas aqui. Será que o Malinem está inventando moda? E a partida seguiu agora com o cavalo por D5. Um erro grave do Andrive. Era o erro que o Malinem precisava. Porque o Malinem foi igual um desesperado. Agora, castigar isso daqui não é fácil. Por que o computador está dando esses montes de pontos aí? Teria esse lance aqui. Torre por B2 tem também. É mais complexo. Cavalo E4 também. São dois lances surreais que castigam essa posição. Seja cavalo E4, é bem surreal. Ou torre por B2. Vamos ver essa variante aqui do torre por. Aqui você não vai tomar de rei. Porque cavalo E4 vai trazer um ataque infinito aqui para cima do cavalo. E não tem defesa. E o cavalo fica cravado. Então vamos tomar de dama. E aí aqui teria cavalo E4. Então esses dois lances seriam jogados independente da ordem. E aqui o bispo poderia voltar para tentar salvar. Mas agora cavalo por C3 recupera a peça. E as pretas têm um forte ataque. Então devolveram a qualidade. Tem aqui já um peão a mais e um ataque bizarro para cima do rei exposto. Não tem nem como defender isso aqui. Bispo toma, bispo toma. Deu uma atacada. A torre vem para a coluna B. As pretas vão ganhar essa partida. Por isso, meus amigos, Andrive teve a possibilidade aqui de fazer justiça ao Gambito Benko. No entanto, jogou o lance errado. A ideia certa com a execução errada. A ideia certa. Abriu o bispo. Começar um ataque. A execução errada. Por quê? Porque esse cavalo em D5 é mais atuante. Vamos ver como é que vai seguir aqui. Malinem segue com o cavalo por D5. Capturando a peça. Torre por B2 foi jogada. E parece que agora o Malinem está mal. No entanto, ele segue com o cavalo por E7. Cheque. O rei vem para a casa de H8. E agora as brancas só têm um lance bom nessa posição. Somente um. Porque aqui está quase perdendo. Já está quase levando mate. A verdade é essa. E o Malinem me encontra aqui. Essa pérola. Essa imortal que ele vai fazendo aqui. Dama por H7, meus amigos. Sensacional. Do nada aqui. É o único recurso. As brancas estão sobrevivendo. A barriuda ficou mais espessa. A barriuda sofreu modificações. Fez plástica. Deu uma esticada aqui. Está mais espessa a dona barriuda. Ficou bom. Ficou bom. Aqui é o seguinte, meus amigos. Ficou bom. Aqui é o seguinte. Dama por H7 foi jogado. Rei por H7. Seguiu aqui na partida. E agora a torre por H5. O rei não tem para onde ir. É obrigado a cobrir de bispo. Vai entregando um pouco de material. Seguimos agora com torre por H6 cheque. O rei vem para G7. Como continuar esse ataque? A partida segue com o cavalo F5. Único lance da posição. Forçando a resposta. Rei G8. Não tem outra. E agora o lance jogado aqui. É o lance bispo em F6. E olha a confusão. Esse lance ataca a torre. Mais do que isso. A torre já estava caída. Esse lance ameaça cheque mate. E agora como prosseguir? Andrive segue com o melhor lance da posição. O único. Torre C2 cheque. Porque como é que vai evitar o mate aqui? Não tem, né? A dama não tem a casa de 1. O cavalo não deixa. A dama não tem a casa de D2. Seria ótimo. Esse cavalo também não está deixando. Esse cavalo é o cara, hein? Agora, que mais? Aliás, ele é o cara mesmo. Vocês vão ver. Que mais? Mas aqui não tem, né? Dama C3 aqui. Será que poderia jogar? Dama C3. Bispo por C3, né? Simplesmente. Bispo por C3. Captura uma peça. Torre atacada. Continua ameaçando mate. Não funciona também em dama C3. Então, torre C2 foi jogado. A partida segue com o rei por C2. Agora, dama por A2 com cheque. Bispo cobre. E a melhor chance das negras agora seria jogar um F6 aqui. Já colocando algum bloqueio. Ainda assim, os estudos mostram aqui que as brancas teriam um ataque fenomenal. Olha o ataque que vai chegando com o Bispo H3, ameaçando mate de novo, né? Negócio espetacular. E aqui, as brancas, para se defenderem disso, teriam que dar um cheque, trazer a dama para a defesa e trocar aqui e ir para um final pior. As brancas aqui têm dois cavalos por uma torre, fora um peão a mais. É um final vantajoso para as brancas. A barrinha está dando dois pontos de vantagem. É uma vantagem considerável para jogar um final. Por isso, meus amigos, essa seria a melhor chance do Andreev. Mas ele segue com mais um cheque. Dama C4 com cheque. Bispo C3. E aqui F6. E parece que ele parou todo o ataque. Mas lembra desse cavalo monstro. Ele ressurge aqui agora. Cavalo G5 foi jogado. O computador não gosta muito a princípio. Daqui a pouco ele gosta um pouco mais desse lance. É um lance muito bom. O computador preferia a torre G6 direto. Esse lance é sensacional. A cada tempo que passa, está igual vinho aqui. Passa um pouco mais de tempo e gosta mais. Agora, não sei. É whisky, né? Whisky que a turma deixa bastante tempo. Agora é o seguinte, meus amigos. De fato, a barrinha fica confusa aqui nessa posição, né? Fala que torre F7 ainda tem jogo. Difícil de achar esse lance. O mais natural aqui é jogar o lance torre 8 e ir pra cima, né? Cavalo G5 é um lance espetacular. Vamos só entender por que não dá pra jogar peão toma. Por conta de torre cheque, seguido de cavalo por D6. Por isso que a dama ficou ruim na casa de C4. Por isso que aquele cheque em C4 foi ruim. Tinha que ter jogado F6 direto, né? Então, cavalo G5 é um lance muito bom. E dama por E2 também seria uma boa possibilidade. E rei C1, torre F7 seria também uma possível defesa. Ainda assim, brancas melhores. O fato é que a partida seguiu com torre em E8, trazendo peças para o ataque. E esse ataque parece agora que acabou. As pretas vão ganhar. O cavalo tá atacado. Tem um ataque bizarro chegando. É muita peça pra cima do Malinem. E nessa posição, o Malinem... Vai pra um lance de vitória. Mate em 5 aqui, meus amigos. Brancas jogam e ganham. Se você quiser dar pausa nessa posição, tenta encontrar. Mate em 5. Brancas ganham aqui. Impossível. E é muito bonito. É uma combinação aqui de uma beleza, né? De uma estética surreal. Que começa com o lance bispo D5 cheque. O quê, Rafa? Como assim? Forçou agora a captura. Dama por D5 foi jogada. E agora? Torre H8 com cheque. Coisa linda, né? O que tá acontecendo aqui? O rei não tem mais pra onde ir. É forçado a capturar? E agora? Bispo por F6 aqui. Então, o lance aqui do bispo foi desviar a dama pra ganhar liberdade pra esse bispo aqui, ó. E o torre H8 foi trazer o rei pra essa casa pra ganhar um tempo agora. Que coisa maravilhosa. Bispo por F6 com cheque. Rei vem pra casa de G8. Cavalo em H6 com cheque. O rei não tem mais pra onde ir. Só sobrou essa casa. E cavalo H7, meus amigos. Um belíssimo de um cheque mate aqui do Malinem. Uma partida muito bonita, né? De uma estética muito interessante. Principalmente aqui nesse momento aqui do bispo D5, né? Parece que não tem mais nada aqui. Parece que as pretas vão ganhar. E vem com esse recurso aqui do bispo D5 seguido de torre H8. É surreal, né? Uma bela partida. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do Malinem. Muito mais. Mais uma vez, muito obrigado aí, Gustavo, pela sugestão. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!